Já? Coming to the night time! Conta vocês, pô, não tem problema não, pô. Eu corto, conta aí vocês. Conta, pô. Conta aí, rapaz. 1, 2, 3... Coming to the night time, baby! Ótimo! Tem duas fotos, né, pô? Falta uns gols que eu não, pô. Fátimo vai ser cortado, com certeza! Não se preocu...